Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3 da disciplina de Sistema Financeiro e Bancos. Nessa unidade, aprenderemos sobre operações com títulos e valores mobiliários e devirativos. Vamos definir o mercado financeiro em geral e identificaremos o mercado de capitais. Vamos explicar a conceituação de títulos e valores mobiliários e descrever e classificar os títulos e valores mobiliários. Iremos demonstrar os instrumentos financeiros derivativos e vamos entender o planejamento financeiro, interpretar mitigação de riscos e compreender ganhos de forma especulativa. Se alguns conceitos não ficaram claros, retome o estudo e reveja os temas.